Vamos agora para o nosso jogo rápido. Bom, Dé, você já foi um confesso simpatizante do anarquismo. Em que momento que você começou a se desiludir com ele? Eu diria, do ponto de vista concreto, empírico, no período em que eu me envolvi com teatro. O que tem teatro a ver com isso? Porque você precisa de muitas pessoas para que as coisas funcionem. Para acontecer a peça, eu quero dizer. E ali todo mundo jovem, no momento, todo mundo molecada, com aquela disposição natural para achar que as outras pessoas em algum momento sempre revelarão sua beleza. E que você pode simplesmente entregar que a autogestão seria uma coisa natural das pessoas, quando elas estão bem. E aquela, uma certa ingenuidade generosa que muitos jovens têm em relação às coisas, às pessoas. E a vida vai mostrando que ele está equivocado, é claro. Mas eu diria, nesse momento empírico, em que eu fui percebendo que para você conseguir fazer com que as pessoas assumissem responsabilidades, era difícil. Thais, na sua época de faculdade, quem era mais charmoso? Anarquista ou trotskista? Essa é muito fácil, você sabe muito bem a resposta. Os anarquistas sempre foram mais charmosos. Por quê? Porque eram mais divertidos, porque faziam muita festa, porque não se levavam tão a sério. Os frotoskistas da Liberu, por exemplo, se levavam muito a sério. Se levam até hoje, né? Se levam até hoje. E também faziam muitas reuniões, né? Reuniões longuíssimas. Bom, Dé, se você já falou que idealizar o ser humano foi um erro tanto dos comunistas quanto dos anarquistas. Então, se a gente não pode esperar, não deve esperar o melhor do ser humano, a saída é esperar o pior do ser humano sempre? Essa é uma boa pergunta. Não, né? Eu acho que a saída é não transportar para a esfera política o bojo dos problemas que atravessam a vida dos seres humanos. Eu acho que esse é o grande equívoco, não entendo todos, não acho que é o único, mas é o grande equívoco da esquerda. É entender que tudo é política. Porque quando você assume que tudo é política, você está dizendo que, na realidade, como a política é o território da violência, você está dizendo que, na verdade, tudo deve ser tratado de forma violenta. Mesmo se você mentir e disser que é contra a violência. Quando você diz que tudo é política, você está implicitamente autorizando a violência como critério para qualquer coisa. Já que tudo é política, no final, tudo é uma questão de quem é mais violento e consegue se impor. Você acha que a natureza humana não suporta anarquismos? Seja ele anarcocapitalismo, socialismo libertário? Com o modelo de sociedade, não, né? Isso não precisa ser filósofo para verificar, é só olhar em torno. Às vezes até ajuda a não ser filósofo. Para verificar. Não tem nenhum modelo. Que ficou de pé, não é? Nenhum.